E aí gente, tô te vendo horrores, hoje o vídeo é, enfim, hoje o vídeo é eu não fazendo nada, literalmente gente. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá te vendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder as novidades que eu postar aqui, e vamos começar o vídeo. Enfim, vamos lá. Olha aqui como que tá te vendo. E eu tô aqui na minha cama, no meu quarto, hoje, não acabou isso, mas pode acabar, porque tá te vendo horrores. E tá um pouco friozinho, mas não aquele frio que dá pra eu colocar blusa, sabe? E hoje é uma sexta-feira, então eu tô te vendo, tipo, minha cara tá cheia de óleo, misericórdia. Enfim, eu tô aqui assistindo o Instagram, daqui a pouco eu dou mais notícias pra vocês. Abaixou bem, bem, bem a chuva, gente. Vou mostrar pra vocês. E assim, né, se você tá vendo esse vídeo até agora, comenta aí, um coração rosa, tá bom? Ou algum emoji rosa, pra mim. E como vocês podem ver esse coração mais um pouco, Alicel? Pois está anoitecendo, entendeu? Já deve ser seis e pouquinhas, seis horas, por aí, no máximo. Gente, uva congelada, só quem come ou já comeu sabe o quanto que isso daqui é gostoso. Ah, mas ainda tá um pouco frio. Pra que você tá comendo uva congelada? Porque, assim... Dá licença? Enfim, gente. E agora eu tô assistindo... A fé... É... O vídeo, dorme-se comigo, da festa da Yasmin Galvão, gente. É isso. Não sabe nem o nome, por favor. E querido? Rá! É? Aham, Raquel, Raquel, perdão. Tá bom. Obrigado. Não sabe nem o nome da mulher. Não sabe nem o nome da mulher. Bom dia. Começa com alegria. Bom dia. Começa com amor. Gente, tô arrumando minha roupa. Gente, hoje tá nublado. Vocês não têm noção. Deixa eu mostrar. Vou tirar essa touca aqui, certinho, que eu dormi. Eu dormi com a touca de certinho, né, meus amores? Tá. Desculpa que eu tô com o celular, assim, gente. O que eu tô segurando é com a minha mão boba, entendeu? Então, ó, deixa eu tentar aqui segurar melhor. Pronto. Vamos mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora. Hoje, amanhã, saiu nublado. De manhã, choveu. E eu tô acordada... Já é meio dia, tá? Se eu não vendo que eu tô acordada faz um tempinho. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora. Tá bom, Fê? Olhem só, gente. Ah, parece que tá brindo. Ó, tá mais claro o dia, mas tá nublado. Mesmo assim, ó. De manhã, tava mais escurinho o dia. Aqui. Deixa eu mostrar. E agora, eu tô... Eu vou guardar aqui algumas coisas, né. Ajeitar o meu quarto. Porque, né, eu vou tentar arrumar a minha cama, né, gente. Tô guardando uma blusinha aqui. Eu nunca consigo arrumar a minha cama direita. Mas, eu vou tentar. Vou tentar, né. Vamos ver se eu vou conseguir. E já volto. Gente, eu tava quase acabando de arrumar. Aí, a minha avó veio aqui e... Me ajudou a terminar de arrumar. E eu... Deixa eu apagar a luz aqui do quarto. Vai piorar aí um pouco pra vocês mesmo. E eu vivo nessa constância, assim, de tentativa pra arrumar a cama. Porque eu não sou aleijada, né. E eu sou capaz. E eu sou capaz. Se você... Acha que você não é capaz. Você é assim capaz. Você consegue sim. Então... É... Não desista, gente. Porque uma hora ou outra você vai conseguir... Aquilo que você tanto espera, entendeu? Então... Não desistam. Porque nada na vida... Quando você quer aprender ou quando você quer tentar... Ai... Dá de uma hora pra outra. Então... Tente e retente. Tente de novo. Pode demorar dias e dias. Mas... Eu tenho certeza que você vai conseguir também. E é isso, gente. Agora eu vou continuar assistindo meus vídeos. Quando for na hora do almoço. Eu gravo pra vocês o que a gente vai almoçar, tá bom? E tá bem abafado, gente. Sabe? Tá tipo... Um tempinho nublado. Mas... Tá calor. Não tá frio, não. Oi, gente. O tempo abriu do nada, tá sol. A internet. Tá uma bosta. Não sei o que que tava acontecendo, gente. Meu Deus. Hoje é dia de refazer as trancinhas, né? De molhar o cabelo. A minha mãe arrebenta os elásticos. Porque... Pra não arrebentar meu cabelo, né? E, gente... É isso. A gente tá uma bosta. Puta que pariu. Mas ele acorda. Eu tô tentando assistir. Aí... Ah, a internet fica travada. E o tempo, gente... Virou do nada de novo, ó. O som saiu. Tá vendo? Vocês viram? O som saiu. Gente, eu não tô pensando em nada. Ai, ai. Enfim. O que você acha uma pessoa atraente? Super atraente. Atrai problemas, confusão e gente doida. Quer mais o quê? Música Ó, gente. Aqui tem... O que é isso? Ah, é maionese. Aqui tem maionese. Aqui tem salpicão. E aqui é salada. É salada. Enfim. E a minha comida já vai vim. Ó. Salpicão entre tuco. Que é a minha comida também. O suco. Que é de limão. Começou a chover horrores. Horror, horror, horrores. Vou fechar. Vou fechar a janela aqui, gente. Tá molhando tudo no meu chão aqui, ó. Meu Deus. E aí, gente? Tô passando aqui pra encerrar esse vídeo. Gente, o que que aconteceu? Eu não gravei, eu tinha saído, né? Aquela vez que eu mostrei pra vocês que tava chovendo horrores aqui. Então, é que eu tinha saído, gente, pra ver um primo barra tio meu, porque ele é primo da minha mãe, né? Que a mulher dele é prima da minha mãe, então é primo. Então, enfim. Aí eu fui ver ele porque ele tava no hospital, ele tava internado lá. É um assunto que não convém. Mas eu não gravei, né? Pra privacidade dele e tudo mais. E, enfim. É por isso que eu não gravei, tá bom? Mas eu vim aqui encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí. Clique em gostei, se inscreva, ative o sininho. E aqui gravar pra recordar esses dias assim, chula. Enfim. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. A gata da Yasmin Galvão.